Bom, gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo e realmente que a gente possa renovar as nossas esperanças e ver um país melhor a partir do ano que vem, com a Lava Jato e outras operações que desmontam a corrupção no nosso país, avançando e prendendo cada vez mais os corruptos e os corruptores, porque nós precisamos realmente passar o nosso país a limpo. Espero também que todos nós possamos cumprir com os nossos deveres, seja em qual área de atuação nós tenhamos, seja na esfera pública, na esfera privada e que nós tenhamos realmente um ano muito melhor para o nosso país.